O direito penal aplicado aos escravos é objeto de análise pelo manual jurídico da escravidão. Apesar de existir uma constituição que assegurava o rol de direitos fundamentais, aos olhos dos juristas da época, os escravos não eram alcançados por essa proteção. O exemplo evidente era a pena de açoitação, a qual era vedada pela Constituição Imperial por ser extremamente cruel. Não raramente levava à morte quando aplicada. Entretanto, quais os fundamentos jurídicos que permitiam que tal penalidade fosse aplicada aos escravos? Na obra também se analisa o seu cruel procedimento, bem como os limites legais para a sua aplicação. Deve-se registrar que somente em 1886, por meio de uma lei, passou a ser proibida a pena de açoites aos escravos. O manual jurídico da escravidão adentra no sombrio universo da escravidão negra no Império do Brasil e analisa a horrenda estrutura criminal e as terríveis penas aplicadas aos cativos. Então, vamos lá. Obrigado.